Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e agora pra falar sobre o lateral direito, o João Lucas. É o novo contratado do Peixe, contrato de três anos, vamos falar muito sobre ele. Também quero falar sobre Vinícius Anocelo. O Inter tem interesse no meio campista do Santos, e você vai saber detalhes da proposta do Internacional. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Ah, meu amigo varandeiro, quero dar uma super dica pra você. Você que tá ligadinho no Varanda Futebol Debate, conhece tudo sobre futebol, tá ligado na Copa do Mundo, que pena, hein? O Brasil caiu hoje contra a Croácia nos pênaltis. Ei, Tite, colocou o Rodrigo pra bater a primeira penalidade máxima. Mamãe, mas você que tá ligado no Varanda Futebol Debate, você conhece tudo de futebol, acompanha aqui os nossos vídeos, as nossas lives, e tem um feeling apurado pra realizar apostas esportivas. A Bet365 é a maior casa de apostas do mundo. E olha, você pode ganhar até 200 reais de bônus ao realizar o seu cadastro. É só clicar no link fixado nos comentários ou acessar o QR Code no canto direito da tela. Amanhã nós teremos Portugal em campo, Portugal e Marrocos, teremos França e Inglaterra. Eu já tô fazendo as minhas apostas, já fiz o meu cadastro, e já tô lucrando na Bet365. O que você tá esperando também pra realizar as suas apostas na Bet365? Corre lá você também. Link fixado nos comentários pra você, meu amigo varandeiro. Vamos falar sobre o peixe? Olha, agora é oficial. O Santos contratou em definitivo o lateral direito João Lucas. 24 anos de idade, ele que tem passagens pelo Bangu, pelo Flamengo, e estava no Cuiabá. Tinha contrato com o Cuiabá até dezembro de 2025. O Santos está pagando cerca de 8 milhões de reais de forma parcelada. Vai pagar uma parte à vista e o restante parcelado ao Cuiabá. Este namoro entre o Santos e o João Lucas é um namoro antigo. Antes de ir para o Cuiabá, o João Lucas quase jogou pelo Santos Futebol Clube, né? Ele que, por pouco, não vestiu a camisa do Santos antes de assinar com o Cuiabá. E agora é jogador do Santos por três anos. O João Lucas é um lateral direito mais cauteloso. Os números do João Lucas defensivamente são números bons, porém, ofensivamente, os números do João Lucas são números preocupantes, né? Uma assistência e apenas um gol na temporada 2022. Ele vem para brigar pela posição com o lateral direito Natan. Natan que foi contratado junto ao Boa Vista de Portugal. Ainda não convenceu. Essa é a grande verdade. O Natan já disse em entrevistas que tem características mais ofensivas, né? E pode jogar também como ala. E por isso, o Dair Helman entendeu a necessidade de contratar um lateral direito mais cauteloso, mais marcador, até porque o Santos perdeu o Mattson, né? E agora conta com o Natan, com o João Lucas e o Cadu também deve receber uma oportunidade ali para compor o elenco e realizar os testes para o Campeonato Paulista. Portanto, João Lucas, lateral direito, 24 anos, é o novo contratado do Santos. É o terceiro contratado para a temporada 2023. Mendoza, Messias e agora João Lucas. O Santos ainda busca dois jogadores de meio campo e dois atacantes para fechar a lista de contratados para a temporada 2023. Meus amigos varandeiros, quero repercutir um pouco uma notícia que foi trazida pelo portal UOL Lucas Muzete, falando do interesse do Internacional pelo jogador Vinícius Zanocelo. Aliás, Zanocelo, que foi comprado pelo Santos. O Santos pagou cerca de 11 milhões de reais, né? Pelo Vinícius Zanocelo junto à Ferroviária. O Zanocelo é alvo de muitas especulações no mercado, não é de hoje. O Palmeiras já demonstrou interesse no Zanocelo, o RB Bragantino, o próprio Corinthians demonstrou interesse no Zanocelo e agora chega a informação que o Internacional de Porto Alegre quer o meio campista do Santos de apenas 21 anos. O Inter, inclusive, está propondo abater a dívida que o Santos tem com o Inter do Eduardo Sacha e também do Leandro Damião. O grande ponto é o seguinte, o Inter quer jogadores do Santos, mas não quer abrir o bolso. O Inter quer o Felipe Jonathan, mas não quer pagar. O Inter quer o Lucas Braga, mas não quer pagar. O Inter quer o Vinícius Zanocelo, mas não quer pagar. E quando o Santos sonda algum jogador do Internacional, como é o caso do Edenilson, o Inter pede um valor absurdo, 2,5 milhões de dólares. Então, fazer negociação com o Internacional não é nada fácil, não é nada fácil. Não é a primeira vez que o Inter quer colocar dívidas que o Santos tem com o Internacional no jogo, na negociação. Já havia feito essa proposta no passado de envolver a dívida do Eduardo Sacha para levar o Lucas Braga e o Santos não aceitou. E agora faz a mesma proposta para tentar tirar o Vinícius Zanocelo da Vila Belmiro. Olha, dificilmente o Zanocelo sai do Santos para o Inter, se o Inter não pagar e pagar bem por isso. O Zanocelo é um jogador que tem mercado, por mais que a torcida do Santos não tenha ainda elogiado tanto o Zanocelo. Não caiu nas graças do torcedor o Vinícius Zanocelo até agora. A realidade é que o Dair Helman quer contar com o Zanocelo para a temporada 2023 e o jogador dificilmente sairá do Santos, a não ser que chegue uma proposta fora da curva, uma proposta diferenciada e bons valores para o Santos Futebol Clube. Vamos aguardar. O Santos vai se preparando. Três reforços. Podemos dizer que são reforços, porque chegam para compor o elenco, para ajudar o trabalho do Dair Helman, Messias, Mendoza e João Lucas. O Santos comprou em definitivo o Rodrigo Fernandes, comprou em definitivo o Vinícius Zanocelo, renovou com Camacho. São as movimentações do Santos pensando em 2023. Dispensou até agora o Luan, o Bruno Oliveira, o Mattson, jogadores que foram dispensados. O Auro Júnior também já foi dispensado. O Santos está muito próximo de rescindir com o Angulo e também com o Julio. Estão voltando de empréstimo muitos jogadores, como o caso do Gabriel Pirani, do William Aranhão, do Bruno Marques, o centroavante, do Felipe Cardoso. O Jobson está voltando de empréstimo. Ou seja, o Santos tem muito problema para resolver também, para deixar o elenco enxuto. O Dair Helman quer trabalhar com, no máximo, 30 jogadores e dar espaço para os garotos da vila. É o Santos. Vamos acompanhando. Qualquer novidade, voltaremos aqui com mais informações para você ligadinho no varanda. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários se você aprova a contratação do lateral direito João Lucas. 24 anos é o novo reforço do Santos Futebol Clube. Quero saber a sua opinião. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau. Deixa o like, hein. Grande abraço.